Um homem de 33 anos, ele morreu depois de cair de um telhado no bairro Jardim Panorama em Ipatinga. Segundo testemunhas, a vítima estava no telhado de uma casa para consertar um cabo de energia. Momento em que se desequilibrou e caiu. Aí é triste, né? Deixa eu chamar a Gisele Ferreira aqui. Ela está em Ipatinga. Vai contar desse caso pra gente. Que tristeza, hein, Gisele? É um acidente, dessa vez, fatal, né? Boa tarde pra você. Boa tarde pra você, Nico. Boa tarde aos que nos assistem aqui no Balanço Geral. É uma fatalidade, né? A vítima é o Fernando José, de 33 anos. E o acidente aconteceu no fim de semana, na rua Amazonita, no bairro Jardim Panorama, aqui em Ipatinga. Segundo a polícia militar, que registrou um boletim de ocorrência, o Fernando subiu no telhado da casa dele para consertar um cabo de energia. E em certo momento, ele acabou desequilibrando e caiu. O Fernando, ele foi hospitalizado com traumatismo craniano grave, com perda, inclusive, de massa encefálica, Nico. Olha só. E além de contusão torácica também. Uma equipe do SAMU foi que atendeu a vítima e a encaminhou ao hospital Márcio Cunha, onde a vítima ficou internada, mas teve o seu quadro clínico agravado e acabou falecendo. É uma fatalidade, né, Nico? E que, né, pelo menos isso sirva de, sirva se servir de alguma coisa, que sirva de lição ou de orientação para as pessoas que, né, fazem esse tipo de pequenos serviços, reparos em casa, para talvez contratarem uma pessoa que é mais capacitada, digamos assim, orientada com os equipamentos técnicos de segurança para exercer esse tipo de atividade. Fica aí, né, uma fatalidade realmente que aconteceu com o Fernando José. Nico? É muito triste, né, e a sua orientação tem todo sentido, né, Gisele? As pessoas, para fazer esse tipo de serviço que exige, né, galgar, subir um equipamento, seja na escada, qualquer coisa que seja, né, para um telhado é muito perigoso, né, desequilibra, às vezes passa um mal antes, né, ou o próprio contato com a rede elétrica também, que é muito danoso, né, ao corpo humano. Obrigado, Gisele, pela informação, nossos sentimentos aos familiares aí. Daqui a pouquinho a Gisele está de volta.